principalmente estando no meu time de coração. Então, esses foram os motivos que me fizeram estar lá dentro. Quando você... Quando eu estava no auge ali na reta final, acho, não se lembro exatamente, um dos profissionais lá do Flamengo chegou a publicar no Instagram algumas coisas a respeito de você, né? Quer dizer, meio que desmerecendo o seu trabalho, talvez por ciúme, talvez... Não sei. Eu quero saber o que você acha disso e se isso, de repente, também te atrapalhou um pouco na sua... Durante o seu período no Flamengo. Cara, vamos lá. O assuntozinho polêmico, né? Mas vamos embora. Saber que uma hora ia chegar. Não tem como não falar sobre isso. Não falar nessa cadeira aqui e de alguma maneira não ser colocado contra a parede, né? Tá perto. Isso, de fato. Até porque isso aconteceu, é um fato. Não tem como negar. Isso foi divulgado em muitas mídias. Pra mim, uma atitude infeliz eu jamais faria isso, assim, uma pessoa que gasta energia pra denegrir a imagem de outra pessoa ela tá... Enfim, é... É o tipo de atitude que eu jamais teria. Gastaria energia publicando algo na minha rede social com a foto de um outro profissional da mesma área questionando ou falando mal, quanto mais falando em verdades, né? Então, mas enfim, isso aconteceu, não tinha como controlar isso. Na época, inclusive, eu fui procurado por diferentes meios de comunicação pra dar a minha versão e eu pouco me posicionei porque eu não queria alimentar uma intriga. É... Tentei me colocar no lugar dessa pessoa imaginei que, de repente, isso fosse feito na impulsividade, no calor da emoção por estar com algum incômodo ali mas fato é que quando eu entrei no clube isso... Eu já entrei com uma rejeição, né? Porque um profissional de lá de dentro já tinha exposto uma... uma... um descontentamento com a minha pessoa e, de repente, eu tô ali dentro naquele ambiente então eu acho que eu já entrei com uma certa rejeição só que eu fui tentando no dia a dia e quebrando essa rejeição tanto é que aconteceu isso inúmeras vezes de vários profissionais que estavam ali dentro virem falar pra mim isso pô, cara, tinha uma ideia errada de você pô, não imaginava que você fosse esse cara pô, um cara do bem um profissional que tá aqui pra ajudar pra trabalhar inclusive reconhecendo a minha qualidade profissional pô, você é um excelente profissional ajuda muito a gente aqui dentro profissionais inclusive de outros departamentos que trabalham de forma integrada, né? ali, profissionais de fisioterapia e nutrição fisiologia e tudo mais e... eu fui tendo que quebrar isso no dia a dia mas é claro que se você chega num ambiente onde você já é mal visto isso acaba... te inibe um pouco, né? você chega numa festa onde todo mundo ninguém gosta de você fica todo mundo te olhando e o aniversariante te chamou porque ele é teu amigo pessoal mas todos os amigos do aniversariante te odeiam pô, você não chega você não se sente muito bem e você vai tentando de alguma maneira conversar com um conversar com o outro vai tentando quebrar aquele pré-conceito que geraram sobre você e eu acho que com muitas pessoas eu consegui porque isso foi relato deles como eu falei e várias pessoas chegaram pra mim e falaram pô, cara foi um maior prazer te conhecer nunca imaginei que você fosse esse cara tinha uma ideia totalmente errada de você uma ideia distorcida não sei o que por coisas que falavam de você que pô que agora eu tô vendo que não é verdade e tudo mais enfim foi isso que aconteceu então acho que isso no momento inicial pode ter sido um problema mas é claro que eu tentei me esforçar de todas as maneiras pra ir quebrando isso né? Nesse print que viralizou aí dessa sua resposta não foi só uma deu mais de uma até recentemente também sobre isso porque muita gente da torcida pegava no seu pé atribuindo todas as lesões do ano passado a você mesmo que você quisesse seria impossível que você fosse responsável por todas elas e nela você falou sobre tentar desenvolver o seu trabalho não sei as palavras exatas tentar desenvolver o seu trabalho mas não conseguir da maneira ideal como é que era trabalhar desse jeito cara? então o que que acontece eu era no ano passado éramos três preparadores físicos certo? eu era o terceiro existe uma hierarquia existe o primeiro preparador o auxiliar direto dele e o terceiro preparador eu era o terceiro preparador então eu não tinha autonomia nenhuma para poder prescrever ou implementar qualquer metodologia de treino qualquer exercício qualquer atividade sem autorização sem o consentimento do preparador principal então assim o que eu menos fazia ali era prescrever treino era poder implementar as ideias de treinamento os conceitos as metodologias de treinamento que eu inclusive gostaria muito e não foi possível por isso porque eu era apenas o terceiro preparador físico isso é natural existe essa hierarquia nenhum cara que eu era o mais novo eu era o mais recente e o terceiro nessa escala então assim nenhum outro lugar nenhuma empresa ninguém chega mandando você começa por baixo você vai crescendo vai crescendo até um dia você ter alguma autonomia para poder dar ordens ou implementar suas ideias e poder fazer com que aquilo aconteça isso de fato não chegou a acontecer eu achei que eu fosse conseguir implementar muitas coisas que não foi possível por conta disso pela falta de autonomia que eu tinha pela posição que eu ocupava mesmo assim eu consegui aprender muita coisa também é claro que o ambiente do futebol te ensina muito principalmente como que essa dinâmica de dia a dia de calendário apertado falando em calendário esse é outro fator pode parecer clichê mas é inevitável já falei disso aqui no nosso bate-papo é inevitável fugir disso é isso daí as lesões elas não tem como não serem atribuídas a um calendário congestionado um esporte como o futebol um esporte de altíssima intensidade os atletas percorrem ali de 10 a 11 km por partida em alta intensidade atingem velocidades acima de 30 km por hora com acelerações desacelerações trocas de direção frenagens giro traumas impacto falta então assim é muito agressivo pro corpo pro cara às vezes só ter 48 horas pra se recuperar de tudo aquilo e quanto mais cansado o cara vai ficando ele acaba ficando mais suscetível a se lesionar então cara foi isso eu pouco tinha autonomia só que quando dava merda desculpa o termo acho que aqui é um canal aberto não tem problema posso falar o caralho que você quiser quando dava merda eu queria botar na minha conta e aí até que eu ouvi uma frase de um cara que tá há muitos anos no futebol que tava lá dentro do clube também não vou citar o nome que aí falou é Rafael futebol é assim cara futebol é arte de empurrar a pica pro cu do outro aí eu falei ah cara faz sentido você acabou de ler no xeburgo talvez ele talvez ele tenha inventado essa frase e aí cara eu ouvi isso de um profissional lá dentro e é isso quando dá pica eu quero empurrar todo mundo quer encostar colar o cu na parede e empurrar a pica pro cu do outro o meu cu era o cu mais novinho e eu queria empurrar toda a pica pro meu cu e aí eu ficava vendido porque ao mesmo tempo eu também tava ali dentro não podia me defender não podia chegar e falar não mas eu não fiz nada foi fulano ou ciclano que fez alguma coisa ou alguma coisa foi feita errada nem caberia fazer isso até porque como eu falei lesões elas são multifatoriais não dá pra você achar um culpado é uma série de fatores que podem interferir pra uma lesão acontecer fora outras coisas que muita gente não sabe muitas vezes o jogador ia pra um jogo num sacrifício porque era um jogo decisivo e já sabia que aquele jogador tinha um risco maior de se lesionar mas o treinador e toda a comissão quiseram bancar aquela situação não o risco é alto mas vamos bancar porque esse jogo é importante vamos botar esse cara pra jogar quando muitas vezes o mais o mais assim o mais indicado vamos dizer assim não o mais indicado porque assim se é um jogo de tudo ou nada às vezes o mais indicado é botar o cara pro tudo ou nada mesmo porque é um jogo que vale uma classificação é um jogo que vale um título alguma coisa assim então às vezes o cara tem que ir pro tudo ou nada ia no risco e isso acabava gerando alguma lesão só que ninguém sabia o que tava por trás disso tudo então assim muitas vezes as lesões eram causadas pelos riscos que se assumiam também e isso faz parte do esporte de alto rendimento a lesão ela faz parte do esporte de alto rendimento porque os caras estão sempre no limite é isso que eu tô falando o cara tá machucado tá machucado não o cara tá com dor tá falando que tá com aquele desconforto mas ele tem que ir pro jogo porque o jogo é muito importante o cara já vai sabendo que pode estourar às vezes dá certo e não estoura mas às vezes estoura e você já sabia que aquilo poderia acontecer então isso acontece também né e aí eu pouco tinha autonomia mas quando dava merda queriam empurrar a merda a merda no meu cu então assim devido ao nível de informações que muitas vezes eram divulgadas por jornalistas irresponsáveis que falavam pegavam meias verdades e transformavam aquilo uma meia verdade numa grande mentira usando de toda essa grande mentira ele pegava um pentelho daquilo e aquilo era uma verdade ele criava todo um cenário mentiroso acabava envolvendo o meu nome numa situação como eu era o grande culpado e acho que assim a corrente acaba arrebentando no elo mais fraco eu era o elo mais fraco da corrente como eu falei eu era o cara que estava ali a menos tempo eu era o cara que menos tinha autonomia menos tinha poder de fazer alguma coisa ali dentro dentro do departamento então porra vamos empurrar no cu desse cara aí vamos botar na conta dele e assim e coisas que eram faladas faz a gente até pensar que isso daí todo mundo já fala também abertamente que existem pessoas lá de dentro que passam informações para fora então se um cara lá de dentro passa uma informação mentirosa a pessoa que recebeu essa informação pensa que porra é o cara lá de dentro que está falando isso então isso é verdade só que o cara que está lá dentro ele também tem um interesse nessa informação seja ele qual for ele tem algum interesse pode ser para prejudicar o outro cara pode ser para tirar o dele da reta então esse cara que está lá dentro passa uma mentira para fora e essa mentira é passada por um jornalista que o cara que tem o poder da mídia ele solta isso na mídia como sendo uma verdade o grande público acaba acreditando isso vira uma verdade e eu estando lá dentro não tinha o poder de esclarecer muitas coisas nem de me defender então assim pô eu apanhei muito calado cara não foi fácil várias vezes eu ficava tristão chegava em casa caraca meu irmão porra estou tomando porrada para caramba não tenho culpa de nada disso até porque não tem um culpado é um contexto de coisas como eu falei as lesões elas são multifatoriais o calendário enfim são inúmeros motivos que podem causar mas era tudo na minha conta e eu além de ter que apanhar calado recebia a culpa sem ter a culpa e muitas vezes eu fui taxado como o principal culpado o açougueiro o crossfiteiro o inexperiente o amiguinho do jogador que enfim e agora é até bom que a gente esteja fazendo esse bate-papo aqui para esclarecer não estou aqui para atacar ninguém para tirar minha parcela de responsabilidade porque se eu estava ali dentro do contexto eu tenho responsabilidade sobre isso também eu sou homem para assumir a responsabilidade mas eu não posso ser taxado como o culpado como o cara que lesionou todo mundo pelo amor de Deus qualquer pessoa que tem um